Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. Depois de dois anos de forte queda, 2017 fechou com estabilidade e melhora nos números do mercado de trabalho. E para 2018, a expectativa do governo é de que 1 milhão e 800 mil vagas sejam criadas. Os dados são do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho. No auge da crise econômica, o número de desempregados no Brasil aumentou. 1 milhão e 500 mil pessoas ficaram sem emprego em 2015. Em 2016, houve uma melhora. O número de postos de trabalho fechados caiu para 1 milhão e 300 mil. Esse resultado foi ainda mais positivo no ano passado, quando apenas 20 mil postos deixaram de existir. É o que mostra o relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho. A recuperação da economia ajudou na queda do número de desempregados. No ano passado, o comércio e a agropecuária contrataram juntos 80 mil trabalhadores. Foi o caso da Jéssica. Ela ficou três meses desempregada, mas em dezembro foi contratada em uma loja de camisas neste shopping em Brasília. Graças a Deus deu tudo certo. Consegui aqui, a empresa acreditou e aí eu estou aqui até hoje efetivada. Agora já é efetivada. O estudo mostrou o perfil dos contratados em 2017. São em sua maioria homens que têm entre 18 e 24 anos e concluíram o ensino médio. A maioria deles se declarou como preto ou pardo. Em relação aos postos de trabalho, os números cresceram em 15 unidades da federação. Santa Catarina, Goiás e Minas Gerais foram os estados que mais criaram novos postos. No país, o saldo foi positivo praticamente o ano inteiro. De janeiro a novembro, foram quase 300 mil contratações a mais do que demissões. O mês de dezembro foi o único que apresentou dados negativos, com 328 mil postos a menos. Mesmo assim, um resultado melhor do que os meses de dezembro dos últimos anos. Esse resultado, do ponto de vista estatístico, do ponto de vista analítico, ele significa uma estabilidade do emprego. Então, 2017 sinaliza a interrupção do movimento de queda de emprego, de um saldo próximo da estabilidade, o que aponta para 2018 perspectivas bastante alviçareiras de crescimento de saldo positivo do emprego. O estudo também trouxe dados sobre admissões em trabalhos intermitentes. Foram mais de 2.800 admissões nesse tipo de trabalho, desde que entraram em vigor as mudanças nas leis trabalhistas. A expectativa é que as novas leis ajudem ainda mais na diminuição do desemprego. A expectativa de governo é que a flexibilização das normas trabalhistas favorecerão o número de contratações. Enquanto isso, não há dúvida. E outro dado que mostra a recuperação da economia foi divulgado agora há pouco. Após três anos de queda, a arrecadação federal avançou 0,6% em 2017, chegando a R$ 1,340 bilhões. De acordo com a Receita Federal, o aumento na arrecadação é resultado de algumas ações adotadas pelo governo do presidente Michel Temer, como a edição de um novo refis e também com o aumento da receita dos royalties do petróleo. Pelas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, comentou o resultado de uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, que aponta aumento na confiança do consumidor. O ministro ressaltou que este é o sexto mês consecutivo que o índice apresenta crescimento. De acordo com Meireles, o número mostra que a maior variação positiva ocorreu nas famílias de menor renda, fruto de uma melhora na percepção da situação financeira atual. Em entrevista à rádio CBN esta manhã, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, disse que o Brasil apresentou dados sólidos de crescimento em 2017 por existir um controle forte de gastos governamentais. Mas garantiu que o grande problema continua sendo a Previdência Social, que representa um percentual crescente do orçamento. Para o ministro, a aprovação da reforma pelo Congresso pode resolver todo esse impasse. Fica claro de que o grande problema é a Previdência, isto é, os gastos da Previdência representando um grande percentual do orçamento da União e crescente. Não há dúvida de que é absolutamente necessário que se faça a aprovação da reforma da Previdência para que as despesas possam ser controladas no futuro, porque a Previdência são despesas obrigatórias que crescem sem possibilidade de controle do Executivo. São despesas fixadas pela Constituição. O substitutivo que está atualmente em discussão do Plenário da Câmara é um substitutivo, é um plano bastante equilibrado, justo, correto e que estabelece uma maior igualdade entre não só as diversas faixas de renda, mas entre aqueles que trabalham no setor público, no setor privado. Está mais fácil fazer turismo no Brasil. O governo federal lançou o visto eletrônico para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália que quiserem visitar o nosso país. Cidadãos dos Estados Unidos que quiserem visitar o Brasil para passear e também para negócios podem solicitar o visto de entrada no país por um sistema totalmente eletrônico. Segundo o ministro do Turismo, que esteve no lançamento do programa em Nova Iorque, a ideia é movimentar a economia. Países como os Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália estão sendo atendidos nesse novo pleito do visto eletrônico que vai baratear o visto de 160 dólares para 40 dólares e com certeza vamos ter mais visitantes no nosso país gerando emprego, gerando oportunidades, dinamizando o nosso turismo. A balança comercial deverá ter um incremento de mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares com as visitações dos turistas desses países no nosso Brasil. O presidente da EmbraTour, Vinícius Lammertz, diz que além do aumento no número de turistas, o novo sistema também deve incentivar investimentos estrangeiros no país. Essa é a ideia central que vem acompanhada de esforços de liberalização da economia na questão dos voos internacionais, da participação do capital das aéreas, ou seja, nós queremos um Brasil aberto e funcionando, fazendo com o que os americanos fazem aqui, outros países do mundo fazem, apostam no turismo. De acordo com dados da Organização Mundial do Turismo, medidas para facilitar a entrada de turistas ajudam a aumentar em até 25% o fluxo deles entre os países que oferecem essas facilidades. Os Estados Unidos são o segundo maior mercado emissor de turistas para o Brasil, atrás apenas da Argentina. Eu conversei com vários americanos aqui em Washington e a novidade foi bem recebida. Este músico diz que esse é um bom incentivo que o faz pensar, por que não ir, se vai ser tão fácil? Philip diz que quase foi ao Brasil cinco anos atrás. Ele não sabia que o novo sistema existia, mas diz que agora tem um incentivo a mais para visitar o país. Tudo que tem o que fazer é comprar as passagens e entrar no site, ao invés de ter que ir até o consulado, diz ele. Esta estudante também gostou da novidade. Ela me contou que ouviu falar que o Brasil é muito bonito, sobretudo por causa da floresta amazônica. Ela também diz que sempre quis visitar o país por causa do café e da cultura, e que o novo sistema é um incentivo para que façam mochilão pelo Brasil assim que terminar a faculdade. Seria muito legal, diz ela. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho